E esse fim de semana foi uma confusão dos diabos, né? Eu quase que resolvi fazer uma live do É da Coisa nas redes sociais pra dizer, olha, as coisas podem não ser bem assim. Porque tem gente que tá querendo apostar muito na confusão. Passando algumas informações estranhas, tentando assustar a sociedade. De sorte que a gente vive um momento, engraçado até, uma graça meio sem graça, meio trágica. Como se o Brasil... Fábio Cuba, Bob Furuya... Diga. Boa noite. Boa noite. Como se o Brasil não tivesse lei. Parece assim que é uma terra que está tendo a marcha para o oeste, né? Como não há lei ainda, tá tudo meio assim, então a gente vai fazendo meio na prática. De sorte que, bom... Aquele que tiver matopete, né? Aquele que falar mais grosso, aquele que roncar mais papo, ou aquele que sacar primeiro, ganha, leva. E com uma certa visão, de fato, daqueles tempos, da pior visão, né? Como se... É... Tem uns nativos aí que a gente tá precisando destruir, tá precisando eliminar, e nós vamos pra cima. Sem regras, sem nada. Só que há regras. Há leis. E elas serão seguidas. Né? Ou, se não forem, acho que aqueles que se candidatam a criar uma nova ordem, têm de dizer o que é que querem exatamente. Por que o que está aí não serve? Né? É... O Brasil tem desafios imensos pela frente. Já tinha, antes dessa crise toda, do coronavírus, já não era fácil. Né? Segue sendo difícil. E é difícil, mesmo que você tenha... É... Que você haja com respeito às regras do jogo, que você leve em consideração a Constituição, que você leve em consideração as leis. que você leve em consideração os outros. A política, que vem da palavra polis, que vem da palavra cidade, ela é relacional. Ela envolve outras pessoas. Né? A política existe justamente para que você evite avançar no pescoço do outro diante da primeira discordância. para que você não se organize para eliminar o outro, para matar o outro, para acabar com a divergência. é isso que é a política. E é assim que a humanidade avançou. E avançou muito, né? Avançou bastante. Se a gente pegar a expectativa de vida no Brasil, que é um país pobre, nos últimos 50 anos, nós avançamos brutalmente. Apesar de tudo e apesar de todas as dificuldades. O que faz esse avanço é a política, é a negociação. É, inclusive, a convivência com a divergência. Porque a convivência com a divergência é que põe limites na sua loucura, no seu autoritarismo. Quem fica dentro de uma bolha, se sentindo cercado, se sentindo ameaçado, e não sai da bolha para conversar, acaba tendo, obviamente, uma visão distorcida da realidade. A pior coisa que pode acontecer a um governante, a um grupo de governantes, a ministros encastelados, presos dentro do palácio, é a visão de grupinho. De maneira que a paranoia de um alimenta a paranoia do outro. E aí perde o pé da realidade. Diz assim, opa, peraí, não é isso. Obviamente, estou me referindo ao que aconteceu neste domingo, com desdobramentos já. Eu vou até começar, meninos, pelo desdobramento, para a gente dizer, e depois, claro, a gente faz, dá um recuo ali, para explicar, começamos como na edição de um filme, começamos pelo fato mais recente, e depois a gente faz um flashback ali, para evidenciar como foi que nós chegamos a esse ponto. E o que quer dizer uma decisão tomada pelo Procurador-Geral da República? qual o seu alcance? O que há de novo nisso? O que há de meio mandracaria? Enfim. Comecemos, pois, o Bob Furuya, pelo item 17, e, eventualmente, o item 17 aqui é que é a nossa pauta, tá, gente? A gente se orienta assim. Você vai falar assim, nossa, o que é o item 17? Não, o item 17 é o item da pauta. É um segredo nosso. É o nosso segredo aqui. Tá elegante, hein, Bob Furuya? Obrigado. Bonita, bonita essa... Obrigado. É o frio. É? É, tá frio? Porra, sou senhora. O japonês, para quem não está vendo, para quem não está acompanhando pela internet, o japonês está com um casaco branco ali. Mamãe que deu, né? É, mamãe que deu? É, de aniversário. Exatamente. Olha só. Muito bem, Bob Furuya, vamos lá nesta sua proverbial elegância de hoje. Muito obrigado. Falar de Augusto Aras, Reinaldo. Procurador-geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar as manifestações de ontem, as manifestações antidemocráticas. De acordo com Aras, o objetivo é apurar a possível violação da Lei de Segurança Nacional por atos contra o regime da democracia brasileira por vários cidadãos, inclusive deputados federais, o que justifica a competência do Supremo. Ainda segundo o Aras, o procurador-geral, o Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional. Um detalhe, Reinaldo, o Aras não cita o presidente Jair Bolsonaro nesse texto e ele cita deputados federais. Muito bem. Então vamos lá. O Bob, vou te sacanear aí que não está combinado, mas se você conseguir, você me fala. Você me diz, ok, rei. Pode falar no ar mesmo. É a Constituição? Não. Não. A Lei 7.170. Lei 7.170. A Lei de Segurança Nacional. Sabe por que eu estou pedindo isso? Porque Reinaldo Azevedo, se vocês entrarem no texto de Reinaldo Azevedo hoje, vocês encontram lá o Reinaldo observando que o presidente da República, só que o Reinaldo fala do presidente da República também, cometeu crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Pode falar. Além do crime de responsabilidade. Está lá. Que é uma lei, Bob Furui, como você vê aí, se você achou a primeira busca que aparece, é uma lei de 14 de dezembro de 1983. Exatamente. É, ainda era a ditadura militar. Uma lei do governo João Figueiredo. Nos últimos anos, né? Isso. Lei do governo João Figueiredo, que foi recepcionada pela Constituição de 1988. Eu espero que agora a extrema-direita não venha me dizer como é que é. Ah, é uma lei aprovada na ditadura. Esse argumento eu sempre achei tolo, em qualquer caso, né? Porque o nosso Código Penal é de 40, nosso Código de Processo Penal é de 40, 40, 41, e também foi aprovado na ditadura. No caso, o ditador é o Estado Novo. Então, esse negócio, se a lei é recepcionada pela Constituição, a lei está valendo e a Lei de Segurança Nacional está valendo. Então, vamos lá, Bob Furui, é você com essa voz de locutor. Diga. Mentira, não tem nada. Lá dos escórregos. Se não me engano, eu estou citando de memória, mas pode ser que eu falo, mas a gente não faz. Vamos ao artigo, acho que 17, da Lei de Segurança Nacional. O que que diz? Vamos ver se é o 17 mesmo, Bob Furui? O artigo 17 diz Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. E dá uma pena de? A pena é reclusão de 3 a 15 anos. Isto. Então, é o seguinte, Lei de Segurança Nacional. Constitui crime, o caput é o seguinte, constitui, ou o espírito, constitui crime contra a Lei de Segurança Nacional. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça. A ordem, o regime vigente, que é o democrático, ou o Estado de Direito. Então, vamos lá, o Estado de Direito supõe o funcionamento do Congresso, supõe o funcionamento do Supremo, e o regime é a democracia, da pluralidade. Se você recorre à violência ou à grave ameaça, ameaça é Oi que nós te peguem, que nós podemos. Ontem, por exemplo, o Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais dele uma fila de homens atirando. O vídeo parece ser antigo, mas ele recolocou ontem. Na linha, olha aqui o que nós vamos fazer com vocês. não é? Mas tem o 18, o 18, eu sou verdadeiramente apaixonado pelo artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, Bob Furuia. Ele diz o seguinte, Reinaldo, tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Pena, reclusão de dois a seis anos. Ô, Fábio Cuba, sim? Você acha que pregar o fechamento do Congresso seria ameaçar o livre exercício de um poder? Sem dúvida. Ah, sem dúvida. Nossa, estou achando que você está muito esquerdista, Fábio. Não, de fato, não. Não é, porque na esquerda, inclusive, eles não têm muito apreço por parlamento. O apreço por parlamento nem é uma coisa de esquerda. O apreço por parlamento costuma ser uma coisa conservadora. Não é mesmo? Ou alguém já viu o parlamento da Coreia do Norte se manifestar? Ou alguém já viu o parlamento de Cuba se manifestar francamente contra o regime? Então, acho que o Fábio Cuba, mesmo com esse nome, Fábio Cuba, não é cubano. Não é cubanista. Essa é uma constatação independentemente do espectro político. Isso, exatamente. E pregar o fechamento do Supremo, da Justiça, não seria também ameaçar um poder? Acho que sim, né, Fábio? Sem dúvida também. Isso, também, sem dúvida também. Mas aí, o Bob Furuia, que é um homem lido, que se embrenha nas leis, o Bob Furuia me falou, rei, tem o artigo 22. Tem, claro. O Bob Furuia, o artigo 22 é bom demais da conta. Nós lá em Dois Corgons, nós gosta, é de artigo 22. É, não. Oxe, minha filha me avisa, pai, tem cigarro atrás de você. Tô tirando. Pronto, aqui. Não façam isso em casa nem fora de casa, tá? Que faz mal, pra saúde. Especialmente em tempos de coronavírus. Pronto, não tá mais. Obrigado, amor. Aí, o Bob Furuia falou, eu sem artigo 22 da Lei de Segurança Nacional não sou nada, nem vou usar esta minha beca chique. É isso. O que prevê o artigo 22? O artigo 22, Renato, diz o seguinte, fazer em público propaganda, aí o primeiro inciso, né? De processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Para um pouco. O Fábio Cuba, vou com você de novo. Manda. Você acha que pregar o fechamento do Congresso e do Supremo por intermédio das forças armadas? Extinguir esses dois poderes. Fechar. Trocar todo mundo. Dá porrada. Você acha que isso pode caracterizar esse inciso primeiro do artigo 22, que é fazer em público propaganda de processo violento para alterar a ordem política e social? Pode. Pode, né? Eita, a Lei de Segurança Nacional boa demais. Estou aqui, pós-morte, dando os parabéns para o general João Batista Figueiredo, último presidente do regime militar que fez aprovar a Lei de Segurança Nacional. Hum? E o artigo 22 também diz, no inciso 4, aqui já preciso um pouco mais de... que fazer propaganda de qualquer dos crimes previstos nesta lei também atenta contra a Segurança Nacional. E é crime previsto nessa lei atentar contra os poderes. Por meios violentos ou ameaça de... Mas tem um outro que eu gosto... Olha, também sou apaixonado por esse, viu, Bob? Ah, o povo de Godoy escorrego tudo, né? Ai, nossa senhora, quem bebe aquela água, a gente vai ler a Lei de Segurança Nacional, nunca mais esquece. Olha que eu estou apelando à Lei de Segurança Nacional. Lei aprovada no governo do João Batista Figueiredo, o último presidente do regime militar, apreciado naturalmente por essa turma que estava lá ontem fazendo... Tem o artigo 23 da lei. Que diz o quê? Diz Reinaldo que incitar a subversão da ordem pública ou social, a animosidade entre as forças... política, política e social. Perdão, a subversão da ordem política ou social... Então, só um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, para, para. Será que subverte a ordem política e social considerando que a Constituição diz que o poder no Brasil é tripartite? Existe o executivo, o legislativo e o judiciário. Diz que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Esse programa tem um compromisso com o didatismo. É preciso que as pessoas saibam do que se trata. Que aí aquele seu primo burro fica falando aquelas coisas típicas da ignorância mais rombuda e você precisa explicar as coisas para ele. Seu primo, seu tio, seu irmão, seu pai, não importa. Não tenha medo de livrar um parente seu da ignorância desde que ele queira aprender. Se não quiser aprender também, deixa quieto. Deixa mergulhado na ignorância. A gente pode escolher amigo, não pode escolher parente. Mas até pode, frequentar ou não. Não é mesmo? Então, mas se ele quiser aprender, você tem que saber ensinar. se a nossa Constituição prevê os três poderes, se esses poderes são harmônicos e independentes, se essa Constituição prevê a forma de Constituição desses poderes, no caso do Legislativo por eleição, no caso da cúpula do Judiciário, por indicação do Presidente da República com a aprovação do Senado a cúpula. As outras estruturas têm seus mecanismos de promoção de carreira e de seleção de concursos. E se você está pregando que se feche isso, mediante ameaça, estaria, a meu juízo, Fábio Cuba, haveria aí uma incitação, inciso primeiro, a subversão da ordem política ou social. Quem diria, eu lembro quando eu era militante político, de assim, fulano é subversivo. Eu mesmo fui subversivo, porque numa ditadura quase toda, numa ditadura só não é subversivo quem não tem vergonha na cara, muito. Pelo menos em espírito, viu? As pessoas podem ter lá suas limitações para agir, né? Mas pelo menos em espírito. Só não é subversivo quem gosta da ditadura se locupleta, se aproveita dela. Ou então é um subversivo, pelo menos potencial, pelo menos em espírito. agora, subversivo de uma ditadura, nós estamos descobrindo... Pode entrar, querida, o que é? Algum problema? Fala, amor. Fala, querida, o que é? O Ministério da Saúde revisou o número de mortes. São 113, não 233. Tá certo. Foi uma revisão que saiu agora do ano. Muito bem. A minha mulher entra aqui para dizer que o Ministério da Saúde revisou o número de mortes, são 113 e não 383. Enfim, agora... Errar a digitação, Reinaldo. É? Errar a digitação. Errar a digitação, exatamente. Vão começar a aparecer coisas estranhas. Já começaram a aparecer coisas estranhas. Daqui a pouco aparece o Zepelin voando. Mas vamos voltar. Você pode ser um subversivo da ordem democrática. também da cana. Né? Mas tem um mais gostoso ainda para a gente compreender as coisas. Ô, Bob Furuia, que é o inciso segundo desse artigo 23. Ele prevê... Que desse crime atentar contra a segurança nacional o quê? Incitar a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Fábio Cuba, se eu vou lá na porta de quartel do quartel general do exército e vou falar vamos fechar esse negócio lá, a meu juízo tem uma incitação das forças armadas contra o poder constituído. também a crime de segurança nacional a luta com violência entre as classes sociais e a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei. Portanto, o procurador geral da república está certo quando pede a investigação daquele ato com base na lei de segurança nacional. Porque, afinal de contas, tenta mudar com emprego de violência ou ameaça a ordem e o regime, tenta impedir com emprego de violência ou ameaça o livre exercício dos poderes, faz em público propaganda de processos violentos ou ilegais de alteração da ordem política e incita a animosidade das forças armadas contra os civis. Isso foi feito. É preciso saber quem promoveu, quem financiou, quem são as pessoas por trás disso, quem deu dinheiro. Ele está pedindo que o Supremo abra o inquérito, depois é preciso que a Polícia Federal cumpra a sua função, nós esperamos, não é, ministro Sérgio Moro, que isso aconteça, para saber quem está tentando subverter a ordem no Brasil. E com que propósito? Notem que eu estou falando com uma clareza monástica. como sempre indo para a lei. Acontece, acontece, e aconteceu, que o presidente da república estava lá, foi lá, discursou lá. o procurador-geral da república está pedindo uma investigação que não envolve o presidente. Nós vamos ver, então, o que foi que o presidente falou e fez, para a gente saber se o presidente se enquadra nessas coisas aqui ou não. ainda que não se enquadre por palavras, se se enquadra por atos. Porque, no mesmo livro em que está aquele João nunca suficientemente citado, também está a concepção de que se pode pecar por pensamento, atos e palavras. E a palavra de um chefe de estado, ela se reveste também de características factuais. Ela também é um fato. Ela estimula determinados procedimentos.